Dia de decepção para a torcida brasileira. A seleção perdeu para a Croácia nos pênaltis e adiou o sonho do Hexa. O jeito agora vai ser esperar até 2026. A tarde dessa sexta-feira tinha de tudo para ser uma grande festa. Torcida no verde e amarelo e otimismo. A rádio Jovem Pan, é claro, marcou presença em mais uma partida do Brasil. Mas foi o jogo começar para o brasileiro se preocupar. O gol não vinha e a tensão só aumentava. A partida que deveria terminar nos 90 minutos, seguiu para a prorrogação. Mas não teve jeito, o Brasil foi eliminado e restou ao trabalhador brasileiro voltar à rotina. Bancos e lojas reabriram suas portas, mas o clima era de tristeza. Esperava que o Brasil ganhasse para ir para a próxima semifinal. Mas infelizmente, perdeu, não deu. O verde e amarelo que dominava as vitrines não deve durar muito tempo. Comprei hoje, aí hoje o Brasil perde. Aí a gente fica como? Triste, né? Final de ano ainda vai dar para usar esse verde e amarelo? Rapaz, a gente tem que usar porque a gente é brasileiro, né? Temos que usar. É, não se perde não. Tchau. Tchau.